O que tem no quem não faz, toma de hoje! Luciano Hulk cagueta que Angélica vai relançar o voo de táxi. Meu Deus! Corinthians comemora a vitória nas redes sociais da cantora Taylor Swift. Stallone está ficando mais esticado do que a Gretchen. Quem viu o eclipse solar do deles hoje? Todo mundo, depois de quase um ano, os corintianos acham senha de redes sociais e voltam a postar. Neymar queria tanto jogar com o Messi que foi atendido. Paris Saint-Germain pega o Barcelona na Champions. Impa revela, veio acima de setenta anos, continua fazendo gostosinho. Tem choro e alegria dos torcedores famosos no Fustada na Rede. Queiro paz! Toma! Prepare-se! Ai, eu não acredito! De novo! Não entendi essa piada. Eu não entendi. Mas daqui a pouco a gente explica melhor. De novo, entendi também. Prepare-se pro verão. Pela décima terceira vez? De novo. Prepare-se pro verão com submarino viagens. Óbvio, só dicas. Ó que dica, ó. Hotéis pé na areia com café da manhã diárias a partir de cem reais. Voos diretos com bagagem inclusa pra vários destinos do Nordeste com até setenta por cento de descontos. Ó que bacana, amigo. Muito bom. Você que gosta dos Toboê e Gostei. Gosto muito. Ainda tem cupom de dez por cento off em todos os pacotes do site, além de resorts all inclusive, pra você relaxar na melhor temporada do ano. Tudo em até dez vezes, sem juros. Acesse agora submarino viagens.com.br ou baixe o aplicativo. Perfeito. Antes da gente falar de qualquer outra coisa, mandar um abraço pra família do Marcelo Veiga. Certo. Nosso amigo, parceiro, gente fina pra caramba. Conheço desde criança. Jogou no Santos Futebol Clube. Ele tem a minha idade, cinquenta e seis pra cinquenta e sete. Tá lá, veinho também. Já, ó. Tamo aí. Acabou. Covid derrubou o cara. Ele tava internado já faz mais dez dias, ele tava treinando no São Bernardo atualmente. Ele é técnico de São Bernardo, ele dirigiu muito tempo o Bragantino. É isso aí, ganhou muita coisa com o Bragantino, foi um baita técnico. E hoje não aguentou e partiu. Partiu. Pelo Covid. Ele tava internado bem mal já. Meu Deus do céu, que loucura isso, gente. Que loucura. Marcelo Veiga, cinquenta e sete anos, o cara acabou de ir embora. E foi jogador do Santos também. Foi. Jogou demais deles. Eu joguei bola com ele muito tempo aqui. A gente jogava, morava na Casa Verde. Ele era lateral esquerdo, né? Ele era meia esquerda. Mas jogou muito tempo de lateral também. Ele era meia esquerda. Quando ele profissionalizou, ele foi pra lateral. Ele foi pra lateral. Desde moleque, ele jogava bola demais, velho. Jogava, a gente tinha um time chamado Centenário aqui. Tem esse time até hoje ainda. Aqui na Brasleme. Bola branca, Centenário. Isso, ali no Cruz. No Cruz. Do lado de lá da Brasleme. Exatamente. Impressionante, cara. Cara, é muito triste isso aí. Porque a gente vive falando, né? Números, números. Mas isso não é número. Tá chegando cada vez mais perto. Mais perto, velho. E esses números tão ganhando nomes, né? E isso é muito punk. É muito difícil mesmo. Que coisa. O número só aumenta, né? Só aumenta. Esse final de semana teve o primeiro final de semana dos bares. Deveriam ter fechado às oito da noite. E não adiantou nada. As ruas estavam lotadas. Teve muita denúncia de pessoas que estavam em casa e viram. Dos bares vendendo bebida depois das oito. Principalmente na região de Pinheiros. Vila Madalena. As pessoas comprando as bebidas, ficando na calçada. É isso aí. Seu barbete, mas a pessoa fica na rua. Fica, né? Então, assim, tá piorando bastante. Mas eu acho que tem que... Não pode esquecer da máscara, sabe? Não pode. Porque isso aí não vai ter mais volta. A galera não usa. Mas a máscara tem que ter. Quando a galera bebe e fuma, eles não usam a máscara, Tatola. E o que é pior, você vê às vezes que é restaurante. O cara na calçada, com o cigarro na mão, com a latinha na outra. Conversando como se nada tivesse acontecido. Não pode, cara. Não pode. Tem que ficar esperto com isso. Agora, e o Corinthians? O Corinthians não. E o São Paulo, né? E o São Paulo. Fala pro Corinthians aí, né? Ele tá feliz. Ai, eu não acredito. De novo. Odegão. Perderam outra vez. O Corinthians! O que é que eu falo o quê? Perderam outra vez. Peraí, outra vez não. Perderam de novo. Peraí. Outra vez não, de novo. Foram 13 jogos lá em Itaquerão. Você pode chamar do que quiser. Arena Corinthians, Itaquerão, Neuquímica Arena. O nome que quiser, nós ganhamos todas. 13 jogos, 10 vitórias do Corinthians e 3 empates. Quantas vitórias do São Paulo? Quantas vitórias do São Paulo? Ai, eu não acredito. De novo. Alguém tem que fazer alguém feliz. Zero. Alguém tem que fazer alguém feliz. Zero. A gente já deixou a nação lá do Flamengo, tudo. Se deixar do Corinthians também, aí São Paulo não ia conseguir sair na rua. Imagina bater no Flamengo e bater no Corinthians na mesma temporada. Os caras iam ficaram muito tristes. Tá tudo certo. Jogou bem, São Paulo? Não deu nada. Um time entrou... O Volpi fez uma lambança. Foi nítido. Um time entrou pra mais um jogo e o outro time entrou como se fosse o jogo da vida. E deu no que deu. Tá tudo certo. E parece mesmo que o Corinthians ganhou o campeonato. O que eles estão postando de coisa? Acharam tudo a senha do... Tô em Corinthians! Acharam a senha do Instagram e do Facebook, porque eu só tinha corintiano. Eles estão sumindo há muito tempo. Eu vou te falar uma coisa. Não tinha um corintiano postando nada. Hoje... Tá cheio de camisa. Até o Ronaldo Giovanelli postou... Eu vou te falar uma coisa. O Corinthians não ganhou o campeonato nenhum. Mas tirou o do São Paulo. Eu acho que azedou pro São Paulo. Acabou! Acabou a chance do São Paulo. Pergunta aí. Pergunta. Pergunta. É pergunta. É sério agora. Não, pergunta. O São Paulo joga com... O Atlético. Aonde? Aqui no Morumbi. E se perder? Semana primeira rodada, gente. Acabou. O São Paulo ganhou do Corinthians e perdeu na outra rodada pro Atlético. Pode perder do Corinthians e ganhar na próxima rodada. E se perder? Se perder, fica um ponto na frente do Atlético e dois... Não, fica um na frente do Atlético e pode ficar... O Flamengo pode alcançar. Faz parte. Ah! Ai, eu não acredito! De novo! O jogo é assim, o jogo é jogado. Por que que o São Paulo treme quando tem aquela camisa? Por que que treme? Só porque perdeu lá? Por que que o Daniel Alves não jogou nada? Quem puder, quem puder... Que isso não faz, eu não treme. Tá bom, Ricardo. O PVC fez uma matéria hoje muito legal no GloboSport.com. Falando de depois que cada... O cara puxa saco! Saco, saco, saco! O cara puxa saco! Os números, os números de depois que cada time teve a sua arena. Você vai ver, Tatão. Ela tá tudo certo. O São Paulo não ganha do Palmeiras lá na arena do Palmeiras. O Santos não ganha do Corinthians na arena do Corinthians. O Corinthians não ganha do São Paulo no Brumbi. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Todo mundo ganha em casa. Mas tem gente que faz carnaval, então tem que curtir mesmo. Ai, eu não acredito! E agora deixa eu falar. O São Paulo tá em que lugar? Líder ainda. Líder? E o Corinthians em que lugar? Tá líder também. Ganhou o São Paulo. Nuno lugar. Tá bom. Tá bom demais. Nuno lugar e vendo o São Paulinho todo buchinho. Bucho pra caramba. Eu tô vendo o São Paulinho na pia. O álbum Brasileirão 2020 te dá... Olha isso. Imagina o futebol. Você tem que ter o álbum. Tem que ter o álbum. Te dá a chance de ganhar experiências incríveis. Printo álbum. Printo álbum. Vídeo chamadas como jogador. Você hoje, jogador de São Paulo, que você falaria hoje? Eu gostaria de falar com o Reinaldo de novo. Fala com o Volpe. Eu falo com o Reinaldo. Como é que você sai jogando assim? Ele saiu, mas não saiu o gol. O Reinaldo deu o passe do gol do Corinthians e foi do Reinaldo. Não saiu o gol porque o cara do Corinthians é ruim pra caramba. Negão, ao invés da videochamada, pega o pack de envelope com prêmio e dinheiro. Isso é bom demais. É melhor pegar parte de dinheiro. Aí da coleção com 40 camisetas oficiais autografadas por todos os times do Brasileirão. Pra participar é simples. Basta cadastrar o cupom promocional que vem dentro do envelope no site promociopanini.com.br. Se ficou alguma dúvida, você consulta no regulamento, no site, e vai fazer parte do jogo, tá certo? Vai lá. Album Brasileirão 2020 da Panini tá nas bancas e tem dinheiro. Isso é bom. Nas melhores lojas e no site panini.com.br. Album Brasileirão 2020, eu faço parte do jogo e é da Panini. Futebolinho. Futebolinho. Pra ver. Santos joga com reservas porque os titulares estavam com a cabeça na eliminação contra o Grêmio. Ave Maria. Cuca poupa jogadores, mas não poupa a vergonha no Maracanã. Corinthians ganha do São Paulo e surpreende zero pessoas. Corinthians e São Paulo é o único jogo que o mandante de campo é importante... Peraí, vamos fazer dinheiro. Não fui eu que fiz. Ele tá abalado, tá abalado. Eu tô abalado psicologicamente. Vai, vai de novo. Vou tentar, vou tentar, não o que eu vou fazer, hein? Tô no centro. Corinthians e São Paulo é o único jogo que o mando de campo é importante mesmo sem público. Corinthianos, não se iludem, porque o próximo jogo é muito mais difícil. Pega o Goiás. Eita, o Goiás. O São Paulo fez uma força pra ser gole... O São Paulo fez uma força pra ser goleado, mas o Corinthians quis ganhar de 1 a 0 mesmo. Vou te falar, hein? Era pra ter uns 4, hein? Netflix vai fazer série de terror na Neokímica Arena pra assustar os São Paulinos. Já assusta, não precisa nem fazer. Quem é o pior com a bola no pé? O Volpi ou o Camacho? Tô de brincadeira. Essa é boa. Se você ver uma camisa do Botafogo, faz um pedido, porque é estrela cadente. Inter estava a 7 jogos sem vencer, até... Jogar contra o Botafogo. Aos 46 do segundo tempo, o Fluminense viu a vitória escapar pelo cano. Verdade, gol do cano no final. Tem português que descobriu o Brasil e tem português que descobriu o futebol do Rony. Cala a boca, ô mano. Cala a boca, ô. Torcida do Vasco invade o CT e vence jogo treino contra jogadores por 3 a 1. Luciano Luque falou que a Angélica vai fazer o quê? Vou de táxi. Aquela música dela, Zéia. Que é a única que tem também, na verdade, né? Eu tenho na minha playlist. Aí o que acontece, assim... Que não é dela, né? Que não é dela, né? Tudo bem, mas ela nunca fez sucesso. Não, tem duas. Qual fez sucesso? A outra que fez sucesso chama Bike Bye Bye. É uma versão de Light My Fire dos dois. É mesmo. Não fez sucesso. Fez sim. Bike Bike Bye Bye Bye. É porque era ridículo, então todo mundo falava. Tudo bem, mas fez sucesso. Ridículo também faz sucesso, é o seu caso. É verdade. É o seguinte... Você ganhou, Ricardo. Dá pra falar, mano? Eu tô tentando. Fala pro Corinthians aí, o Jumentinho aí, ó. O Arena Química aí. Eu achei que o São Paulino ia ficar bravo. Por que o Denis tá bravo junto? Porque você não deixa eu falar. Tô tentando falar uma coisa. Não tem nada aí com o São Paulo, é com a Angélica, animal. Fala da Angélica, animal, vai. A Angélica tava dando uma entrevista. Hoje. Não te interessa. Lá na Arena Química, lá. Aí o que aconteceu? É o Luciano Huck entrou na live dela lá com o Strablech. E falou que ela tava gravando a música versão nova pro Volitax. Ela falou que não era pra contar. Mas tô ansioso pra saber a versão nova, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai chamar a Anitta e o Pablo Vittar pra participar. Ah, misericórdia. Pensei que ia ser bom violão. Não, meu Deus. Me livre, mano. O Roberto Justo cantou com a menininha, né? Isso é pior que a Angélica Volitax. É verdade. Mas fecha ali, negão, aquela janela ali. É quem não tem ar. A filha do Roberto Justo com a Ticelli Pinheiro fez uma apresentação na escola. É bonitinha, rapaz. Ela fez um negócio legal. Só que aí o pai foi estragar. A menina tocando bonitinho o piano ali e o pai começou a querer cantar. Só faltou chamar comigo o Paulo Ricardo. Ele acha que é cantor, né? Ah, tem aí. Ele estragou o negócio da menina. Mas a menininha mandou muito bem. Mandou muito bem. O Pablo tá falando que a versão nova da Angélica vai chamar voo de Uber. Vai dar briga. Você já sabe que tem muito mais gente comprando pela internet, tá certo? Pois é. Agora é o momento perfeito pra você fazer o negócio decolar e vender muito mais. Época de Natal, tem que aproveitar. Na Trey, você cria uma loja virtual e vende pela internet pra todo o Brasil. Já pensou? Criar o seu e-commerce é simples e muito rápido, Denis Bota. Muito bom. Fora que os cartos de nossa assistência é total, pra você não ficar na roubada. Que é o que você precisa pra fazer a sua loja comercial e funcionar direitinho. Acesse agora trey.com.br. T-R-A-Y-T-R-A-Y, seu e-commerce já. Em? Seu negócio decolando na internet. O Gotino brigou na Record, né? Então, rapaz, tá um zoom, zoom, zoom. Porque ele foi levantado essa hipótese porque ele não foi convocado, né, chamado pra participar do amigo secreto dos apresentadores. Eita. e aí diz que o que tá, é que ele andou reclamando muito porque toda hora a Record tá mudando o horário da Venenosa que vinha ganhando sempre da Globo, e aí a Globo tá fazendo o que? Esticando o máximo que pode o jornal hoje, e aí a Record toda hora, põe 15 pra frente 15 pra trás, 15 pra um lado, 15 pro outro e aí ele andou reclamando bastante e o Gotino vem perdendo às vezes pra Globo, que coisa que não acontecia e aí ele não participou do amigo secreto que participa lá a Sabrina Sato, os caras aí ficou aquela coisa por que que ele não participou? será que ele tá queimado lá? Ninguém sabe mas é só especulação, né? Neymar e Messi teve o sorteio da Champions League hoje de manhã teve o sorteio da quem vai pegar quem nas oitavas de final e o PSG vai jogar com o Barcelona jogasse, jogão e o Neymar já colocou, já mandou apostou já, apostou já nos veremos bem próximo, amigos alguma coisa assim quem vai pegar o Manchester City? cê tem aí? eu só queria o adversário do Manchester City por favor o Manchester City o Manchester City vai jogar com quem? eles vão, esquecem o Bruce Briggs e o Manchester City o Manchester United não então ele a campeonata em inglês ele deu aqui eu não tenho a tabela como não? é, não me deram como é que não? cê tem tudo cê é um cara muito bem formado agora eu tenho a tabela o Manchester City? isso o Manchester City Manchester City Morusa Bustibla Manglabak isso peraí, com três times Morusa Manglabak Emglabak como é que é? é dia 24 de fevereiro é só em fevereiro, né? é só em fevereiro vai ser do dia é o Manchester City com o time alemão qualquer e o Neymar tá machucado tá machucado ele levou uma ele levou uma entrada do Thiago Mendes aquele que jogou no São Paulo o São Paulo vai lembrar e aí ele teve um entorce todo mundo pensou que ele tinha fraturado alguma coisa mas foi só uma entorce talvez ele recupere o menino postou um vídeo pedindo desculpas mas ele deu uma entrada feia só pedindo desculpas foi pouco foi pouco prendeu o pé dele a Fátima Bernardes a Patrícia Poeta falou que ela tá melhor, né? a Patrícia Poeta falou hoje tá com Covid também, né? quem tá com Covid, pô? a Fátima Bernardes não é câncer, pô ah, é câncer é verdade nossa, piorei ele coitado da Fátima de Amareto Severo e N7 Bruto que tá ruim tá ruim o que acontece é o seguinte a Fátima Bernardes fez a cirurgia na semana passada no sábado passado e a Patrícia Poeta teve um boletinho hoje dizendo que ela tá melhor e a Fátima Bernardes ela já fez a cirurgia já, já fez uma semana já mais até e agora já começou o processo de tratamento e a Fátima Bernardes falou que o Harry Potter de Recife é lindo é um fofo que ele ama ela que ela acorda de madrugada pra tomar os remédios já tá tudo por ordem assim, dourado certinho com o copinho d'água aquele paninho com rendinha e bolinhas na ponta sabe ele já tá treinando pra ficar mais velho é sabe que você põe aquela rendinha com bolinha na ponta do copo no copo pra lá entrar a pó já tá tudo assim ela fala isso é amor isso é cuidado a varinha dele faz cada coisa ai meu Deus do céu tomara que ela se recupere logo vai recuperar vai recuperar e essa história da Taylor Swift você ouviu isso aí? não sei nem o que você tá falando isso aí é o seguinte os caras descobriram que tem uma maldição da Taylor Swift quando ela lança um disco é uma bendição é uma bendição pro corinthiano pros outros é uma maldição ah é verdade quando ela lança um disco o jogo do Corinthians antes o primeiro jogo antes do lançamento do disco e o depois o Corinthians nunca perde e ela já lançou nove discos e nos nove deu certo e ela lançou um disco sexta-feira ai não dá o Junta a Anel Química Arena o São Paulo que é freguês e a Taylor Swift o São Paulo não tinha pra não ganhar aviões vai chamar pra Taylor de carnaval vai chamar vai ganhar eu imagino vai chamar indo pro jogo ouvindo o Taylor Swift o fã clube da Taylor Swift já ouviu o Zega Pagodinho o Guns N' Roses agora é a Arena né Denis a Arena faz isso o fã clube da Taylor Swift postou essa história e foi aniversário dela né daí você entra no último post dela tem um monte de mensagem dos fãs dela pelo mundo vai Corinthians vai Corinthians e no meio lá um monte de vai Corinthians a mulher não deve tá entendendo nada o que tá acontecendo nada verdade mesmo a Gretchen tá chateada tá chateada porque o Stallone tá passando ela ela fez a segunda harmonização facial aquele negócio aquilo lá daquilo porque o que tá torto não a segunda na último mês ela fez uma passou 15 dias ela refez lá foi fazer uma podia chamar harmonização pra ela tinha que ser martelinho de ouro é martelinho de ouro facial aí como ela falou assim vocês são ignorantes estão cancelando mesmo porque vocês não sabem que assim que é feita a harmonização o rosto fica inchado por uma semana é pra dar risada porque ela põe a foto então põe a foto daqui uma semana ninguém é obrigado a se assustar com aquele negócio e ela tá chateada porque o Stallone tá ficando pior que ela o Stallone a filha dele postou uma foto ele tá com a cara parecendo a Gretchen tão esticada que tá de botox o tamborim dele o corpo de tamborim tá esticado lá que tá difícil a briga lá a risada é a mesma coisa que o Choro entendi seria o máximo ter um pedaço da Avenida Paulista só pra você tá certo? chegou o Pamplona Estúdios Baixetim espaços de vanguarda pra morar investir curtir apenas uma quadra do metô Trianon Masp visite o decorado na rua Pamplona 850 bem no eixo principal da avenida que é o centro do universo paulista mais informações 3562 6226 ou acesse setim.com.br barra Pamplona Estúdios tá procurando um apartamento pego da Setim tá certo? fala Ricardinho o Curitiba mandou embora mais um técnico vai pro quarto técnico já nesse campeonato já caiu né? tô de brincadeira o Rodrigo Santana caiu depois de 6 jogos o cara foi contratado e ficou acho que os caras não fazem nem mais contrato né? fala assim vai treinando aí e a hora que a gente não quiser mais te avisa e não conseguiu não conseguiu nenhuma vitória mas não é só ele o Curitiba faz tempo que não ganha vai pro quarto técnico já tá de brincadeira ô Denis sábado o Papai Noel visitou um asilo um asilo quase matou todos os velhos quase matou todos os velhos 50 velhos com Congo 75 isso que eu queria falar 75 e tava o Papai Noel que levou isso é o Papai tava no saco do Papai Noel foi distribuir os presentes foi passando presentes 75 idosos infectados com a visita do Papai Noel não foi aqui não foi na Bélgica foi na Bélgica aí o que aconteceu aí não pode aí tá todo mundo orientando pra que ser nas festas de Natal não tem aglomeração nem familiar porque as pessoas vêm de outros lugares né? então o Papai Noel vai ter que ser diferente e o aniversário do Silvio Santos tava todo mundo lá? é isso que eu ia falar sábado o Silvio Santos fez 90 anos caraca velho e aí ele não queria festa nem nada está certo disso? foram as filhas dele lá que já não são poucas tinha uma foto todo mundo de pijama é então ele falou que ele queria dormir cedo eu quero dormir cedo não me ver com festa tô véio aí fizeram uma festa do pijama pra ele da Tijama que é do Tiago e da Lígia é festa do Tiago pra Lígia que os netos e os outros convidados da família entraram via online até o Tiago a Lígia todo mundo um beijo pra eles lá e aí eles fizeram a festa só com as filhas as filhas fizeram um livro um photobook dos 90 anos do pai fizeram mil cópias desse livro pra distribuir pra algumas pessoas e foi beleza e de quebra o Boni xingou o Silvio Santos eu ia falar disso o Boni falou que o Silvio Santos o Boni velho não o Boninho o Boni velho o pai falou que não ajudou em nada a TV brasileira falou que o Silvio Santos foi egoísta só pensou nele a vida inteira e que não somou nada pra televisão brasileira é uma mentira eu discordo bastante dele é uma mentira cada um tem um modo de olhar né principalmente o mercado diz que ele faz faz jornalismo porque é obrigado faz é é só compra da dramaturgia mexicana é capaz porque o Boni é dono da TV lá em Taubaté o Silvio Santos é do SBT né e você gosta do Silvio Santos Denis Mota gosto eu gosto muito do Silvio Santos puxa saco agora a mensagem do Edson Marcolino mas antes o número do zap ixi Maria nossa o atap é nove oito três 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 oitenta e nove oitenta e nove ele mandou a notícia que saiu agora notícia triste o Luxemburgo foi internado com Covid-19 cê tá de brincadeira e ele testou positivo pela segunda vez é isso que eu ia falar já foi infectado pela segunda vez e dessa vez tá internado ele pegou no Palmeiras no Palmeiras ele teve naquela primeira onda ele pegou reinfecção reinfecção os caras tão no Reino Unido tão identificando novas variações de coronavírus né hoje saiu uma notícia dessa aí dizendo que eles identificaram o vírus é como o da gripe né que sempre ele vai tendo mutação você vai criando remédio ele vai te transformando a gente tá na primeira fase desse vírus e agora tá começando a destrinchar outras coisas né e o motociclista que caiu aqui fala que hoje começou a vacinação nos Estados Unidos a primeira pessoa foi uma enfermeira de Nova York foi vacinada e agora vai como foi a Inglaterra entendi que um motociclista caiu aqui nossa na marginal de Pinheiros perto do do Credit Car Hall ali naquela ponte ali ele caiu ele bateu a moto na mureta e não é que ele bateu ele caiu lá pra baixo a moto ficou e ele foi é ele sabe bateu o tom a moto travou e ele foi pra baixo meu Deus do céu foi resgatado já sem desacordado não morto desacordado o helicóptero da polícia trouxe ele pro HC que coisa a Cida aqui de São Paulo mandou uma informação importante a gente falou do Boni ela falou que o Boni desmentiu essa notícia na Sônia Abrão então isso aí deve ter saído em algum lugar mas saiu no outro lugar então mas ele disse que ele não falou nada disso então ele desfalou ele desfalou não ele tá falando que não falou pode ter pipocado você ouviu ele falando ou você leu eu li eu também li então a pessoa escreve o que ela quer né e tava no UOL isso aí ele desfalou que não falou tem que ir atrás tudo bem mas tudo bem mas a notícia tava dada e o Robinho o que que tem o Robinho teve eleição também no Santos teve no São Paulo teve no Atlético e teve no Santos quem ganhou no São Paulo o Cazares o Cazares ganhou no São Paulo e no Santos entrou o Andréas Rueda e ele já falou que vai rescindir o contrato do Robinho que o Robinho foi condenado não tinha rescindido ainda não tava suspenso tava suspenso ele vai assumir só agora em janeiro aí perguntaram pra ele o que que ele vai fazer com o caso do Robinho ele falou ó eu pretendo rescindir o contrato fuçando na rede fuçada na rede Maurício Manieri tá feliz o Balmeiras tá ajudando o coração dele o Balmeiras jogou direitinho e deu 3x0 no Bahia ninguém falou nada aqui tá ajudando falamos falamos do Rony falamos que o Português descobriu o futebol do Rony mas o Maurício Manieri mesmo jogando bem dá um abraço vai que eu tô chateado mesmo jogando bem o Maurício Manieri ainda continua reclamando foi fora da área não briga com a imagem teve algum lance assim? teve teve foi fora da área mesmo é Marco Aurélio Cunha Marco Aurélio Cunha diretor médico São Paulino triste perdemos porque jogamos mal acho que os elogios incomodam alguns que não tem frieza pra saber que cada jogo é uma nova história e a vitória de ontem não vale pra próxima partida mas seguimos líderes o técnico do Palmeiras fala que a alegria ou a tristeza tem que durar 24 horas que depois já vem outro já era já tem libertador o Palmeiras já tem libertador ganha de 3 já tem libertadores amanhã amanhã é isso aí Teco Medina da CBN São Paulino era pra ter sido uma goleada histórica era mesmo era mesmo o futebol que o São Paulo jogou aquela bola do Camacho perdeu pelo amor de Deus o jogo foi uma bosta Dan Stubach Dan Stubach postou antes do jogo antes do jogo Dan Stubach postou o seguinte vai Corinthians surpreenda o mundo daí ele postou depois do gol depois do gol ele escreveu o freguês voltou o freguês voltou aí agora não dá né agora vai lá dona Lúcia é que às vezes a vinheta no carro agora tudo bem dona Lúcia só teve um jogo só no campeonato dona Lúcia ninguém treme mais na Neoquímica Arena que o São Paulo é verdade mesmo ela tá errada? é verdade só esse jogo vai continuar tá legal pra caramba tá divertido continua é verdade gaviões gaviões Taylor Swift nós estamos esperando no nosso carnaval gol Corinthians é isso aí muito é isso aí Paulinho Serra flamenguista boa mudou agora mudou fuçada no Corinthians vocês estão tristinhos? não tá tudo sério é que é parcialidade só Paulinho Serra antes do jogo cinco jogos e o São Paulo só vai ganhar um pode printar daí depois ele postou só faltam quatro tá fazendo a parte dele o torcedor do Flamengo Felipe Neto jogadores do Botafogo sorrindo em campo após outra derrota clima menos leve descontraído isso é falta de vergonha na cara depois vou contar o que aconteceu no aeroporto de novo? saiu briga outra vez? vou te contar vou te contar estão de brincadeira colocaram quatro viaturas o Botafogo chegou hoje colocaram quatro viaturas pra escoltar os caras não tinha ninguém até a torcida já desistiu é mesmo? nem a torcida os caras do jeito que chegaram subiram no ônibus e foram pro CT os caras já abriram mão Ibis fim de jogo centro 1 Ibis 0 o acesso não veio quem sabe em 2021 o Ibis vai continuar na segunda divisão não conseguiu subir ah graças a Deus que pena César Menotti influenciador fitness ou você é feliz ou você faz dieta os dois não dá pra ser concorda? é verdade é mesmo Roberto Carlos o cantor escreveu o seguinte Silvio Santos parabéns pelos seus 90 anos tudo de bom pra você felicidades que o nosso Deus de bondade te proteja e te abençoe sempre um grande abraço pra você é de um rei pro outro parabéns mas o Roberto dá uma lambida é só um amigo Dudu Braga o filho do rei também escreveu ele escreveu ontem hoje 13 de dezembro é dia do cego gostaria de mandar um grande abraço àqueles que tem cegueira seletiva e dizer que o pior cego é aquele que pensa que os outros não enxergam na boca na boca compadre Washington cheguei barra do Jacuípe ele chegou aonde? na barraca de Jajá na barraca de Jajá você pegou ele muito desprevenido agora ele recebe o roteiro a galera de São Paulo que também conhece Jajá conhece o tempero de Jajá tô aguardando vocês aí todos no verão aqui pra vir comer esses frutos deliciosos aqui na barraca de Jajá um beijão galera saúde, paz muita tesão pra tá sempre comigo agora eu fiquei sabendo do programa de quem não faz toma e aqui meu produto é assim não aguenta a vara peça cacetinho é isso aí muito bom e o cumpadre Washington já tá lá na barraca de Jajá na barraca de Jajá Patrick Maia uma vez eu fugi da casa dos meus pais mas ninguém ligou porque eu já tinha 26 anos graças a Deus era tipo bisnaga ah graças a Deus Bruno Lopes se o amor é o espelho da alma o sexo é o espelho no teto meu Deus do céu irmãs do Lady tô orando por você que vai comprar presente de Natal pro namorado e as parcelas vão durar mais que o namoro você tá doido agora eu vou acabar com a cabeça do bisnaguinha o cérebro do bisnaguinha vai dar tilt agora pra terminar Dario Conca ixi ixi duas vinheta e esqueceu da outra só uma passada namorando quebrou ele quebrei quebrou quebrou nem ele nem ele ele não entendeu namorando eu faço uma pessoa namorando eu faço uma pessoa feliz solteiro eu faço várias olha Conca 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 ele é demais mano acabou ricadinho acabou tá precisando vender ou receber pelos seus serviços mas não quer comprar uma maquininha não não quer não use o link muito bom o link da onde da GetNet é isso aí GetPay Slink GetPay mais uma facilidade da GetNet são links de pagamentos personalizados direto no aplicativo sem precisar sair de casa compartilhe com seus clientes via redes sociais e-mail ou whatsapp é legal demais e o melhor pague apenas quando usar não tem mensalidade link GetPay acesse getnet.com.br e saiba mais não quer maquininha GetNet vai de link vai de link eu vou falar depois do break mas só vou desvisar que já chegou mensagem de Robson Garriga meu Deus do céu haja coração 89 a rádio são 7 horas e 42 minutos aqui tá marcando 44 tá adiantado esse relógio da rádio 43 agora virou é o relógio tá adiantado o relógio que adianta não informação importante é sobre a pandemia parece que o bicho tá pegando pro pessoal mais jovem né parece não Tató tá pegando de verdade eu vi que a prefeitura de São Paulo vem fazendo pesquisas e elas mostram principalmente os jovens sendo infectados geral é isso aí tão infectando geral pois é isso é grave porque nessa idade o pessoal geralmente não tem sintomas espalha pros pais pros avós pros vizinhos dá ruim é por isso que a gente tem que se ligar ainda não dá pra baixar a guarda não rapaz é muito pelo contrário tem que seguir levando o que eu acho que tem que ser lavando a mão já começa por aí tá certo várias vezes por dia evita aglomeração não fica naquela roubada se puder fazer as atividades de casa melhor e se for sair usar máscara o tempo todo máscara salvam vidas usar máscara é um gesto de amor e proteção por isso você que voltou pro trabalho voltou a estudar tá usando o transporte público de novo não vacila não a gente sabe que tá todo mundo cansado mas essa é a única forma da gente se prevenir e não contaminar quem a gente ama tá certo é um recado da prefeitura de São Paulo aqui no Quem Não Faz Toma fala Ricardinho mensagem de Robson Garrido biólogo de Recife ih meu Deus do céu turminha turminha aí seus burros preste atenção é hora da correção com o professor Robson Garrido Ricardinho sobre o dragão de Komodo um breve comentário até pouco tempo acreditava-se que as maiores ameaças desse animal eram as bactérias presentes na sua boca e não é? é também mas estudos recentes descobriram que além das bactérias o dragão também é venenoso dito muito bem por Tatole e Denis no programa a gente tá atualizado é isso aí outra curiosidade desse animal é que nem sempre a fêmea precisa do macho pra se reproduzir como assim? é Bruna Marquezina? é um processo chamado de par... Bruna Marquezina é outra coisa ela entra no chá de pimenta.net é e ali não dá pra reproduzir não sei se você sabe Denis ah não dá né? não, acho que não aquilo é de borracha no dragão de Komodo o processo é chamado de partenogênese é onde o embrião se desenvolve de um óvulo sem ocorrência da fecundação olha o dragão lá o homem não presta pra nada mesmo agora independente total a gente já não prestava agora então isso também acontece com peixes e anfíbios como hoje estou de bom humor já que o esporte ganhou né Angelo? é isso aí ganhou do que ele tira a nota é 10 olha ele livrou o Angelo muito bem muito bem livrou o amigão falando da Bruna Marquezina eu não gosto de fofoca nossa mas me contaram será que é verdade isso? ela falou ela disse que assim as pessoas ficam muito cobrando ela sobre namoro ela falou assim ó eu estou sem paciência para namorado minhas próprias amigas falam você não vai sair com fulano eu não quero ela está esperando quem? está esperando o amor da vida dela Neymar Júnior não ela está esperando um amor da vida dela não é o não é o já tem nove número sério que incrível ela falou assim eu não tenho paciência ela falou assim eu não quero morar com ninguém eu não quero namorar com ninguém dá satisfação para ninguém e nem preciso de ninguém para me satisfazer está certo as pessoas em 2020 nunca ouviram falar em chá de pimenta ponto net ó eu ligo lá no chá de pimenta ponto net vem aquele negão lá do encrenca me entregar uns negócios aqui entrega o mesmo pediu pediu o negão entregou e agora tem produto novo aquele cinto que antes era na cintura agora fica na coxa como é que é você faz um pra cavalinho um pra cavalinho tá lá pronto põe na coxa e fica um pra cavalinho a Tim está com uma super oferta de natal novo Tim Black Família você tem 100 giga de internet e aproveita o incrível Samsung Galaxy S20 FE por apenas 1999 eu estou falando da Tim Tim Black Família 100 giga Ricardinho bom demais e ainda pode ter assinatura Netflix HBO Go ou YouTube Premium pra assistir seus filmes séries e vídeos favoritos então não perca mais tempo e aproveita esse presentão de natal da Tim traga o seu número pro novo Tim Black Família saiba mais em tim.com.br fala negão o Palmeiras joga amanhã pela Libertadores contra o Libertal o segundo jogo o primeiro jogo foi 1x1 e amanhã o técnico vai estar no banco ah vai o Abel voltou ele tava de quarentena tava de quarentena porque ele teve Covid ele ficou fora dois jogos e hoje na reapresentação ele já fez o teste ele já fez tá tudo certo ah os times estão fazendo direto direto né os caras estão fazendo tá fazendo e os velhos não fala da Babá antes de você falar do velho a Babá coitada a Babá vão mandar a Babá embora já mandaram já mandaram ela tomou o processo tomou da patroa uma menina de 19 anos nos Estados Unidos ela é Babá ela é uma Babá 19 anos 19 anos menina nova começando agora carreira tudo foi cuidar de dois filhos da mulher lá um de 7 e um de 9 e aí ela fez uma brincadeira com os meninos um joguinho pra distrair né a mãe sai com o pai tudo fica lá a energia sobra tudo pra ela é o moleque cheio de energia em casa ela fez um gamezinho lá uma gincana com os meninos na hora que os meninos ganharam ela pra premiar os moleques deu nuggets 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 deu pros moleques de frango de frango só que aí a mãe chegou e viu os moleques comendo o nugget viu o que tinha comido alguma coisa assim rapaz voou em cima da menina falando que ela era uma irresponsável que ela não devia nunca ter feito isso ela deu defunto na pedida do mcdonald's veio com o barbeque não ela pediu aí o que aconteceu falou que ela deu defunto pros filhos dela que eles eram vegetarianos mandou a menina embora na hora e ainda pediu não pagou a diária dela ainda pediu 300 dólares de indenização aí você vai falar o que ela falou a mãe não avisou é isso você não me avisou se você tem uma restrição alimentar na sua casa você pode ser vegetariano pode ser sei lá tem gente que não bate com camarão aqui em casa só comemos verduras você tem que avisar a pessoa que ela trabalha na sua casa ela falou não me avisou nada eu teria respeitado numa boa teria dado uma cenourinha e a mulher processou processou que é 300 dólares da babaca ia dar uma cenourinha melhor dar um nã aquela cenourinha com sal chouxada no sal os véios isso é bom pra vocês dois depois dessa que você fala do véio sabe quem ficou ainda mais bruto ainda mais lindo quem bruto e lindo já me apaixonei vai lá o Fiat o Fiat Toro 2020 um tourão ele tem tração 4x4 capacidade de carga de até uma tonelada central multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay novo over bumper frontal é lindo é chique demais tudo isso com descontos de até 21 mil reais em toda a linha Fiat Toro tem que aproveitar desconto de até 21 mil reais consulte condições em ofertas.fiat.com.br ou vá a uma concessionária Fiat perceba o risco proteja a vida vai comprar um carro zero compre um Fiat e a class tag negão tatá com Taylor Swift não dá né ou o Dero Dias Taylor Swift tem a mensagem da Jaque de Capão Redondo falando assim ô Anjo libera um desconto aí pros ouvintes da Rádio Rock já tá liberado qual é o nome dela é Jaque do Capão Jaque você já tem 30% de desconto 30% tem 12 anos e já trans não é essa não que é Lini 30% 30% 30% eu ia falar pra dar 10 pros ouvintes eu vou dar 30 ela ligou pedindo quando é 10 você tá oferecendo mas quando a pessoa tá pedindo você tem que dar um pouquinho mais dá um desconto pra mim pra você que se ganha eu ganho eu ganho você ganha direto você pega o nome dela peguei o telefone perfeito IMPA IMPA Instituto Marmota de pesquisas avançadas de essa notícia 7 mil olha quando não sei o que eles acharam viva deve ter ido no treino no jogo do Santos começa com o número que o São Paulo tinha de vantagem 7 é mesmo 7 mil velhos entre 70 e 80 anos por 699 698 dois já estão aqui 54% foi homem o resto era mulher de quantos anos? 70 entre 70 e 80 ah não entre 70 e 80 e aí foram ver a atividade sexual desses velhos e aí disseram que esses velhos novos não sei se que vocês me entendem eles continuam com a atividade sexual em dia eles fazem pelo menos duas vezes sexo ao mês o que pra idade deles é uma vantagem eu conheço os caras de 38 42 43 não faz nenhuma por mês é aí o que acontece diz que duas vezes por mês eles continuam com a atividade sexual é uma coisa mais lenta é uma coisa mais borrachenta é uma coisa mais seca é como é que você sabe? porque eles mesmo falaram aham o problema das mulheres é la garantia soy yo a chaleira não mói a tampa não sua mais a tampinha não sua mais a tampa e o mete o cremezinho né tem uns tem uns creminhos que esquenta que esfria então mas a chaleirinha já não já não vai também não tem o caldo e os e os velhos a isquinha a isquinha de borracha lá também tá meio pô tatuola se liga no movimento aqui tatuola aí é creminho pra um e azuzinho pro outro azuzinho mas eles tão lá a cabeça tá boa é isso que importa a medicina tá aí pra ajudar é isso aí você não faz o jogo da tola eu falo lá da pimeira não tem que ter vergonha não não tem mesmo tá com problema procura isso aí é gostoso até o fim é até o fim é muito a melhor é gostoso até o fim fala aí cadinho tão pedindo pra gente comentar aqui a confusão que teve na arbitragem do jogo do Inter que o Inter fez um gol no final do jogo que o zagueiro do Botafogo ele jogou a bola no chão e daí deu uma enrolada e tocou a bola pra trás umas pessoas falaram que ele não cobrou a falta consideraram que ele cobrou e o jogador do Inter fez o gol o juiz a princípio chama o VAR o que você achou eu achei que é gol independente independente dele ter cobrado ou não é gol quem joga a bola sabe que ele quando joga a bola pra frente é isso aí ele ajeitou pra bater é isso aí e tava um a um e o amigo dele do lado desatento pra cacete isso aí o amigo e o goleiro quando o Ricardinho ontem só me falou eu pensei que ele não ia não tava batendo até comentei ele tava fazendo cera e queria que o goleiro bathe mas aí eu vi com calma Ricardinho ele bateu com certeza bateu com certeza eu vi o Luiz agora o juiz de costa o juiz de costa o juiz de costa essa foi uma das lambanças essa é a mancada o juiz que tinha que ter dado porque você viu o que ele fez ele apitou pra bater e continuou correndo é exatamente aí ele foi pro VAR foi aí que ele deu o VAR que deu o gol o VAR que deu o gol não foi ele porque ele tava de costas isso ele falou bate apitou e continuou correndo bate bate gente esse ano a gente merece um Natal grandioso não é Denis Mota é verdade só felicidade com muita economia com muita economia preparando tudo com um atacadão seu parceirão porque só no atacadão você encontra as melhores marcas os menores preços pra fazer a festa faz no atacadão exatamente eu estive lá hoje tatola passei lá naqueles corredores estão cheios de coisa tem sadia tem perdigão sear aurora raiz que caldo puma e muito mais tudo pra você abastecer o seu negócio e levar muito mais variedade pra sua casa boas festas gente vai lá no atacadão Natal atacadão todos merecem um Natal assim atacadão o lugar de comprar barato você pode me ajudar ele tá tossindo calma até engasgado você fez tão direitinho que eu até engasguei tem direitinho mesmo atacadão o lugar de comprar barato o lugar de comprar barato é diferente né é louco todo né estudou pra ir a mensagem é do Rogério o Mendes Guimarães saco 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 que cara carro Rogério Guimarães do de Mogi das Cruzes Denis você viu o Eclipse hoje? ah é vi música da NASA não é que eu vi então explica aí porque eu sou ignorante é só olhar pro sol e aí você vê a lua tampando o negócio lá que horas ô cavalo foi no joque fazer a unha foi entre onze e vinte e quase um do ataque o auge foi lá pro meio dia eu dei uma olhadinha assim com a chapa tem que olhar com a chapa com a chapa de raio X tem que ver velho você olha com a chapa queima a retina queima a retina aí você olhou e via lá dando uma cobertinha mas aqui foi pouco né em São Paulo é porque aqui primeiro tá tudo tampado não e era só quarenta por cento o presidente do Chile fez uma denúncia contra ele mesmo tá certo ele falou eu fiz uma coisa errada e eu estou me denunciando e ele vai pagar uma multa vai pagar uma multa qual é a multa? tirou foto com com apoiadores dele sem máscara no Chile se você não usar a máscara se você for autuado você toma uma multa ele mesmo se autuou ele falou assim eu não posso tirar uma foto sem máscara outra coisa quarenta e seis anos você tem quarenta e seis anos você tem quarenta e seis anos quarenta e sete não vamos falar do hoje quarenta e seis quarenta e seis sua namorada tem vinte e três metade exatamente metade metade da laranja aí ela quer que você acompanhe ela nas coisas a gasolina acaba a gasolina tá acabando a gasolina aí não vai o tanque já tá no quarto por que você tá falando isso? por que? Leonardo DiCaprio aquele homem que lutou com um urso ganhou um Oscar tá inveja nessa não aí o que acontece ele tem quarenta e seis anos e a namorada dele uma modelo tem vinte e três falou que ele tá gordo falou que ele tá gordo ele tá muito gordo ela tá fazendo uma dieta pra ele pô se tá muito pra ele imagina pra nós então é que eu falei se o Leonardo DiCaprio tá ruim e eu fui ver as fotos ele tá mais magro que nós fala aí Cadinho a mensagem do Marcos Leite ele falou dos vinte rapaziada o violonista tocando Guns N' Roses no metrô que a gente mostrou é meio enteado sigam ele no Instagram ele deu aqui é violonista no vagão quem quiser seguir o cara é violonista no vagão no Instagram é muito legal o vídeo do cara tocando Guns N' Roses é isso aí valeu Marcos e o Mercedes lá dentro o que aconteceu com aquela Mercedes? rapaz na Inglaterra achei que só acontecesse isso aqui o cara deixou lá na Inglaterra ou nos Estados Unidos eles não tem muito acesso a garagem tem pouca garagem lá as pessoas deixam carro na rua os Estados Unidos tem garagem pra caramba mas no outro não Nova York não mas os outros lugares tem as cidades assim caso assim mais longe tudo bem mas enfim estou falando de grandes centros como metrópole que em Nova York não tem esse caso foi em Londres e aí o que aconteceu o cara deixou o carro na porta que eles deixam lá não tem problema o cara acordou de manhã só tinha a carcaça levaram o capu porta, roda cinto de segurança banco roubaram o carro por que não levaram o carro então rapaz mas aí essa foi a questão porque isso dá um trabalho pra desmontar pois é mas já que eles arrombaram o carro pra desmontar levaram o carro e tem mercado pra essas coisas separadas eu tentei colocar o step hoje lá do carro embaixo e não consegui fala com esse fala com o cara se liga no movimento aqui você tem o telefone desse ladrão aí que o cara que fez isso pra mim não conseguiu e aí é isso desmontaram o carro do cara todo é engraçado vou ter que ir lá no julho amanhã fala o Vitor de Guarulhos mandou uma informação legal saiu um top 20 dos clubes sul-americanos mais citados em redes sociais nesse ano em primeiro lugar tá o Flamengo e o destaque é o Ibis que ficou em vigésimo lugar tá no top 20 legal pra caramba sensacional e os caras são meio ativos né obra max é profissional da construção também pra você que precisa construir reformar síndico sei lá meu tem que procurar alguma coisa já vai na obra max né últimos dias do especial reforma climatização em piscinas obra max tá bom qualidade cês já tá ligado porcelanato retificado setenta e dois por setenta e dois via rosa por apenas trinta e quatro e novento metro quadrado a torneira para lavatório cromada bognar só quarenta e sete e novento climatizador cadence climatiza umidifica e circula o ar só duzentos e noventa e nove noventa gostou máscara vai de máscara obra max avenida do estado seis mil e trezentos e treze na moca barra cambucir também na praia grande na avenida ministro Marcos Freire de mil e quinhentos tá bom seguindo todas as recomendações se puder compre sem sair de casa em obramax.com.br tá bom fica aí mano e a Kendra Sunderland ela já se ferrou a moça atriz modelo de j como é o nome dela? Kendra Sunderland então ela tinha dois milhões de seguidores dois milhões dois milhões aí o que aconteceu? dois milhões Kendra Sunderland ela foi banida do instagram essa noite por quê? porque ela falou fez uma brincadeira porque ela é uma atriz de entretenimento adulto ah é uma atriz pornô não atriz de entretenimento adulto e ela postava fotos semi-eróticas no instagram coisa que é proibida pela plataforma certo só que nunca eu tinha cancelado ela aí os caras ficavam como é que você consegue postar foto de um num e ninguém te cancela aí ela falou é porque eu tô saindo com o CEO do instagram eu tô saindo eu sou namorado do Adam Moretti Moseri mas não era zoeira não era sério ninguém sabe se é verdade aí cancelaram a mulher cancelaram a mulher agora a gente fica sem ver as fotos não a gente não a gente não o amigo meu o Gilmar o Gilmar não vai ver é o Ricardo o Marcão o Tils ninguém vai ver esses negócios os amigos nossos rapidinho a mensagem aqui do Fábio Rodrigues de Santo André falou assim Ricardinho trouxe mais dois malucos por quem não faz toma tão ouvindo aqui rolando de rir o Wesley e o Ralf um grande abraço pra eles valeu e o outro maluco aqui o Bunda Enxada de São Bernardo do Canto isso que é apelido Bunda Enxada é melhor do que quem faz virruva falou o seguinte o maldito do Denis disse que o signo de escorpião ia tomar um pé na bunda em 2021 errado tomei sábado passado antecipou antecipou só é só adiantando pode mandar um beijo dois beijos vou mandar um pra Gabi Tavares que fez aniversário ontem ela mandou uma mensagem lá na hora do programa mas não deu tempo e outro pro meu sobrinho afilhado que tá fazendo aniversário hoje um beijo esse deu tempo ontem esse deu tempo eu não canso de mandar beijo e o Maurício Miranda da Moca que também tá ouvindo a gente um abraço pro Maurício Miranda fica na garagem esperando acabar o programa tá de sacanagem ô Maurício desliga o carro vai ficar fumaçado tudo de brincadeira oito e dois valeu valeu fim de jogo quem não faz toma